Um acordo justo e equilibrado entre a União Europeia e o Mercosul. Este foi o posicionamento do presidente Lula durante os primeiros encontros entre líderes latino-americanos, caribenhos e europeus. O presidente Lula cumpriu uma longa agenda de trabalho nesta segunda-feira aqui na capital política da União Europeia. No Palácio Real de Bruxelas, foi recebido pelo rei Filipe e pelo primeiro-ministro. A Bélgica demonstrou interesse comercial no Brasil e estuda o envio de uma missão empresarial no ano que vem. No encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente brasileiro anunciou um plano de transição energética para o país e reafirmou o compromisso ambiental do Brasil. A transição energética e a transição climática, a presidenta, passa a ser uma prioridade do nosso governo. Esse é o assunto que eu sei que é de interesse da União Europeia, é de muito interesse do Brasil e este ano, ao apresentarmos agora no meio de agosto um programa de desenvolvimento do Brasil, estará incluído nesse programa um grande programa de transição energética, programa esse que nós queremos convidar a União Europeia a participar. O segundo compromisso do dia foi o Fórum Empresarial Selac União Europeia. O presidente Lula anunciou um programa de investimentos para reduzir os gargalos da economia brasileira. O Brasil está fazendo a sua parte como uma estratégia de longo prazo, focada na credibilidade, na previsibilidade, estabilidade jurídica, estabilidade política, estabilidade econômica e com estabilidade social. Ao todo, 60 países dos dois continentes estão reunidos aqui em Bruxelas. Uma reaproximação, depois de oito anos sem reuniões de cúpula. O objetivo é buscar consenso em torno de temas estratégicos. Mas o acordo comercial Mercosul-União Europeia esteve presente em todos os discursos do presidente Lula, que defende uma parceria justa e equilibrada. Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. O presidente Lula foi incisivo ao citar a posição do governo brasileiro em vários temas. Pediu maior comprometimento dos países ricos quanto às mudanças climáticas e inclusão social e também defendeu a reforma da governança global. Lula voltou a condenar a invasão da Rússia na Ucrânia. Repudiamos veementemente o uso da força como um meio de resolver disputas. O Brasil apoia as iniciativas promovidas por diferentes países e regiões em favor da cessação imediata da hostilidade e de uma paz negociada. Recorrer a sanções e bloqueios sem o amparo do direito internacional serve apenas para penalizar as populações mais vulneráveis. Precisamos de paz para superar os grandes desafios que temos diante de nós. E isso implica mudanças sistêmicas profundas. Dividir o mundo em blocos antagônicos seria uma insensatez. Obrigado. 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 Obrigado.